Estamos de volta com ela, Ana Piku, nossa Rosinha. Gente, quase nunca mais, gente. Não é? Já estamos aqui. Ela acompanhou meus três, né? Sim, acompanhei. E agora eu estou acompanhando o Bentinho. Muito bem, o segundo? Não sei. Já começa a pressão, né? Todo mundo pergunta, né? Depois você tem o segundo, ele fala, agora chega, né? Veremos, veremos. Eu fui do terceiro. Você arrasou. E trabalhando, tá? Muito. Sempre com doces deliciosos pra gente. E hoje, reparem na receita que a Ana trouxe. Bolo crepe de merengue. Então são vários crepes empilhados. Isso, camadinhas de crepe. E aí eu fiz um chantilly saborizado com geleia de morango. Deve ser delicioso. Ele é bem suave. E uma cobertura de naked cake, né? De frutas frescas. É, fica rústico, né? Diferentão. Eu achei muito legal essa receita. E você serve como bolo? Você corta uma fatia? Ela fica linda, sua tia, e é uma receita legal pra fazer com os pequenos que estão em casa. Que vão se divertir montando. De férias, né? Vamos aos ingredientes? Anote aí o que você precisa. Uma xícara e meia de chá de leite. Uma xícara de chá de farinha de trigo. Dois ovos. Uma colher de sopa de açúcar. Meia colher de sopa de essência de baunilha. E aquela pitadinha de sal. Só isso. Recheio. São 750 gramas de morango. 200 gramas de açúcar. Meio limão espremido. E 400 gramas de chantilly batido. Tá fácil, hein? Super tranquilo. Perdeu algum ingrediente, você encontra na Arroba Gazeta Mulheres pra que você faça, quem sabe, esse final de semana. Sim, dá tempo. É muito fácil. Começamos pelo crepe? Vou começar pela geleia. Tá ótimo. Que é muito simples. Eu vou colocar aqui só o passo, porque a geleia vai fervendo. Tem o tempo dela, né? Então aqui, gente, eu tô fazendo até com morango congelado. Então lá na loja a gente usa muito morango, a gente acaba congelando. Então aqui eu tenho 750 gramas de morango congelado. E é melhor porque o morango tá numa fase cara. Não sei o que aconteceu com morango. A gente tem que aproveitar. E aí o congelado a gente consegue já, né? Com certeza. Aqui, ó, o açúcar, uma geleia tradicional, tá gente? E o limão a gente coloca pra dar uma pitadinha de azedinho aqui. Então eu vou misturar com o fogo ainda desligado. E aqui eu vou deixar ferver. E aí depois você não mexe mais? Não. Não mexo. Ele vai... Quando ele estiver fervendo, vai levantar uma espuminha. Você pode ir tirando essa espuminha. Ó, vamos imaginar que isso aqui é espuminha. Quando começar a ferver, você vai tirando, descartando. E depois no final, se você quiser uma geleia mais assim, ó. Sem pedacinhos, você pode passar no mixer depois que estiver fria, tá? Se quiser pedaçuda, só você não mexer tanto aqui na panela, tá bom? Que dá certo. Quanto tempo mais ou menos? Eu tenho a minha geleia? Vai levar uns 40 minutinhos e o pano aqui, gente, só deixar que vai ficar uma geleia deliciosa aqui pra vocês, tá bom? Perfeito. Vamos para os crepes, panquecas, né? A panqueca costuma ser um pouco mais grossinha e douradinha. O crepe tem esse perfil de ser um pouco mais fininho, pano. E panqueca e crepe são feitas com o mesmo ingrediente? Praticamente os mesmos, né? Que são leite, farinha, óleo... Tem algumas que vão fermento, né? Pra dar uma estufadinha. É, que daí já são as panquecas, né? As panquecas. Os crepes são mais fininhos. Então aqui num liquidificador, receita tranquilíssima, né? Tranquila, fácil. Fácil, por isso que eu falei que dá pra fazer com as crianças. Vocês podem pedir ajuda pra colocar tudo aqui. A gente vai começar com o leite. Olha só. E aí é só bater tudo. Só bater tudo por um minutinho. Até ficar bem homogêneo. Pode colocar os ovos. Aqui. A gente vai colocar uma colher de açúcar, bem pouquinho. A massa é mais neutra mesmo, né? Mais neutra. Se você quiser mais docinha, você pode aumentar. No chocolate, eu coloquei meia xícara de chocolate em pó 50%. Deixa eu pegar pra vocês verem, que é uma opção... Se vocês quiserem fazer a massa de chocolate, tá, gente? E aqui uma pitadinha de sal. A pitadinha de sal vai realçar esse açúcar e a baunilha da massa. Olha a opção, que bonito. Então se eu quiser essa massa de chocolate, eu coloco 50 gramas. Não, meia xícara. Ah, desculpa, meia xícara. De chocolate em pó 50%. Perfeito. Você vê que eu tô criando, né? Entendi. Mas ficou bonito esse também. E a farinha aqui, tá, pessoal? Olha só. Agora a gente vai bater esses ingredientes até ele ficar bem lisinho e homogêneo. Perfeito. Super difícil. E é rápido, né? A massa de crepe, ela é leve. Aqui não deu nem um minutinho e já foi, tá? Você vê se não tem aquela farinha que fica coladinha aqui. Se tiver, você pode pegar uma espátula, voltar um pouquinho mais. Mas aqui já foi, pã. Ótimo. Liquidificador aprovado. Agora é frigideira. Frigideira. Vocês em casa podem deixar 20 minutinhos essa massa descansando. Por quê? Pra não ficar essas bolinhas, tá vendo, ó? A espuma. Quando a gente bate, ele fica assim com umas bolinhas de ar. Se você deixar essa massa descansando um pouquinho, elas vão assentar. A primeira sempre sai um pouco mais bolhudinha, né? Como que eu posso dizer assim. Mas deixa essa massa descansar pra os crepes ficarem mais lisinhos. Tá bom? Tá certo. Aqui eu já vou fazer umas duas massinhas pra gente, mas também não tem... Segredo. Segredo nenhum, gente. É igual fazer uma panqueca. O segredo aqui é paciência, né? De fazer uma por uma e bem fininha. Quantas que você vai usar pra fazer esse bolo? Deram... Tem receita... Vai da sua mão. Essa receita dá de 9 a 10. Eu fiz, deu 9, eu fiz deu 10. Depende da mão. E aí com 9 a 10 eu consigo essa altura. Ah, é uma boa altura. Sim, sim. Então aqui, ó, eu tenho manteiga, eu untei um pouco a frigideira, tá? Eu fiz numa frigideira de fundo 20, tá bom? Que é esse fundinho aqui. A Valkyria tá te perguntando se na de chocolate ela mantém a mesma quantidade de farinha. Sim. Ela só acrescenta... Eu mantive a mesma, tá? O chocolate, então. Isso. A meia xícara de chocolate. É. A minha ficou bem chocolatuda, bem até amarguinha. Se quiser fazer um pouquinho menos de chocolate, daí pode ser no gosto. Mas dá certo com meia xícara, tá bom? Ó, pra ficar todas no mesmo tamanho... Tá vendo que eu coloquei na xícara? Eu usei essa xícara pra medida, tá? Que é a xícara de chá. E aqui, gente, ó... Isso vale, né, Ana? Medir, assim, algo pra que elas fiquem padronizadas. Sim, pra elas fiquem padronizadas. Dá uma aumentadinha aqui na potência. E aqui o segredo é você ir colocando e já ir levando ela pros ladinhos, tá? Ah, eu tirei daquele... É, no fogo. No fogão normal é mais fácil, né? O nosso é mais complicado porque a gente levanta e ele desliga. Ele para. É, mas tudo bem. Daí eu fiz a rosa também, Pã. Ai, que bonita. Que é aqui, ó. Você fez com o que essa? Eu fiz essa com corante. Mas, eu tava pensando, se a gente quiser saborizar e deixar um pouco mais docinha essa receita, pode usar aquele... Que é achocolatado rosa. Sei, achocolatado de morango. Na verdade, falam que não é achocolatado, né? Porque não tem chocolate. Mas é só pra gente entender. É, aquele rosinha, sabe, gente? E aqui o recheio você usou só o chantilly, né? Aí foi só o chantilly. Eu decorei os morangos com glitter comestível e fiz uns chocolatinhos coloridos. Ai, ficou lindo. Da decoração, gente, a gente pode usar e abusar. Isso combina até com um café da manhã de final de semana, né? Café da manhã, né? Com uma calda de mel, uma calda de creme de avelã. Não é? Ainda mais se a criançada tá de férias. Dá pra fazer algo diferente. Sim. Eles vão adorar decorar. Ó, tá vendo que ela tá começando a ficar aqui? A primeira, como eu disse, sempre, como a gente também não deu tempo de espera, sobe umas bolinhas. Deixando descansar por 20 minutinhos, não teremos as bolhas. Um dos segredos, gente, você pode vir, é que aqui o fogão de indução tá... Ó. Vai te dar um trabalhinho, né? Vai me dar um trabalhinho, mas não tem problema. O que eu quero mostrar, vocês vão sempre descolando a bordinha pra ela não ficar queimada e não ficar feio na hora da montagem. Tá. Tá? A Suzy, ela pergunta se você usa a frigideira bem quente antes de colocar o crepe. Eu dou uma pré-aquecida nela, mas não tão quente, senão ele já vai ficar bem douradinho. E o crepe, a diferença pra panqueca é que ele fica mais clarinho. Mas você não coloca na frigideira fria, né? Não, na frigideira não. Aqui já tava pré-aquecida. Tá. Mas como é de indução, tava no 1, né? Então, talvez se eu tivesse deixado no 2, ia ter um pouquinho mais... Aqui a gente vai desconsiderar, tá? Não se assuste, Ana, tá tudo certo. Não, tá tudo bem. Fazer panqueca no fogão de indução é para os fortes. Tá ótimo. Ela só demora um pouquinho mais, mas o resultado vai ficar igual. Vai ficar bom. É. Então aqui, ó, minha preocupação é ir soltando as borginhas, tá? E elas ficarem todas niveladas. É, niveladas não. Todas no mesmo diâmetro. Perfeito. Pra ficar certinho. Se não, a gente tem o truque. Se alguma tiver diferente na hora da montagem, eu vou mostrar que é só... Corta. ...aparar um pouquinho também aqui, tá? E dá até para fazer em frigideiras menores, né? Dá. Se você quiser um bolo mais alto. Então aqui eu já virei, tá bom? Olha só. E aí vai repetir esse processo até acabar a massa. Vai repetindo até acabar a massa. Vai sempre medindo. E daí a gente pode começar a montagem, esperar esfriar, tá bom? Você acha que eu faço mais algumas? Não, não, acho que já ficou claro. E aí a gente pode ir para a montagem com calma. Começa então soltando, só dar essa dica de novo. Começa soltando as beiradinhas e depois a gente vai fazendo uma a uma, tá? Daí vocês podem... Vocês podem ir... De cada uma em um... Cada duas untando, tá bom? Pra não grudar de jeito nenhum. Então vamos começar a montagem? Vamos. Essa receita vai render de 8 a 10. Ficou super clara. Isso, então tá bom. Já temos aqui a quantidade que rendeu. Olha só. E eu tenho a rosa também que eu falei para vocês. Que eu coloquei um pouquinho de corante. Olha que fofo que fica. Que aí é exatamente igual com corante. Com corante. Daí você pode fazer a de arco-íris, usar a imaginação. Bem legal. Separar a massa, né? Pelo... O cantinho, né? Faltou o recheio. Faltou finalizar, porque o nosso recheio tem chantilly. Tem chantilly. Aqui eu tenho o chantilly batido já, tá? Então já tinha uma parte aqui... O de caixinha mesmo, né? De caixinha. De caixinha. E eu vou saborizar com a minha geleia que eu fiz, tá? No seu caso, você passou no mixer, para ela ficar bem lisinha. Ela ficou bem lisinha assim, ó. Então é só um pouquinho. Por quê? Eu quero dar só um gostinho aqui, porque no final a gente vai jogar essa geleia em cima da panqueca. Do crepe. Ah, coisa boa. Eu pesquisei e chama pancake. Pancake? Pancake cake. Pancake cake. Esse estilo de bolo. Então, olha só. E aí eu vou ter um rendimento maior de geleia na minha casa, né? Sim, por isso que a gente deu essa quantidade, porque vai sobrar para você jogar em cima do bolo. Eu uso uma parte no chantilly e o restante para cobrir. Aqui é uma parte bem pequena. Depois ali na molheirinha a gente tem bastante individual para jogar em cima. Que é isso que é gostoso, né? Aí cada um vai dosando de acordo com o paladar. E aqui fica bem suave, ó, gente. Tá vendo, ó? Com recheio rosinha claro. A gente vai bem devagar para não perder essa consistência do chantilly. A Lourdes te perguntasse se daria para fazer com adoçante. Dá, dá para fazer sim. Eu acho que sim, né? Porque não tem uma quantidade tão alta assim de açúcar. Ou também pode não colocar o açúcar, né? Né? Vai ficar uma massa bem neutra daí. Até quem não gosta de tanto doce. Vou colocar, vou começar com uma camadinha aqui para esse crepe ficar preso, tá, pã? Então, olha só. E o bacana é já fazer onde você for servir. Onde vai servir, sim. Ó, aqui eu assento bem a primeira. E aqui, ó, se você for servir no dia, eu recomendo ficar seis horas na geladeira, tá? Para pegar uma consistência legal. E se você for servir no dia mesmo, pode colocar pedacinhos de morango aqui dentro, picadinhos. Pode ser bem frutas vermelhas. De um dia para o outro, esse morango, como ele está bem picadinho, já vai soltar muita água. E eu posso, inclusive, fazer a minha geleia de outros sabores. Maracujá. Se eu não quiser de morango. Você pode fazer salgada, gente. Tira o açúcar e a baunilha da massa. Recheia com salpicão, não é? Recheia com patê. Olha, a confeiteira dando dica de salgado aqui, né? Mas está certa. De fazer de Romeu e Julieta. Uma camada de goiabada, uma camada de cream cheese. Imagina que delícia. Gente, aqui, ó, vai seguindo. Se você quiser mais recheada. Eu gosto de vir até a bordinha, tá? De recheio. Ah, você está certa, porque aí a gente consegue ver. Porque aí a gente consegue ver. Para fora, bem bonitinhas, bem líquidas. É só. Gente, isso daqui, seus filhos em casa conseguem ajudar e vão... É muito divertido isso. E vão se achar os confeiteiros. Vão mesmo, né? E não é complicado, né? Não é complicado. Para um café da manhã, você consegue já deixar pronto no outro dia. Café da manhã de final de semana? Tem cara. E aí faz um chantilly neutro como esse? Sim. E cada um depois coloca ainda as coberturas que quiser. Ali na mesa a gente deu várias opções de como servir, né? Então eu recheio uma com doce de leite e banana. Tem uma com creme de pistache. Que pistache está super em alta também agora, né? Até para quem não quiser fazer a geleia, pode usar pronta, não pode? Com certeza. E misturar no chantilly. Frutas vermelhas, de damasco. Aí vai... O que eu falei, é só usar. A imaginação. Olha, a Maria falou... O que você acha da ideia de rechear com brigadeiro mole de nozes? Eu acho maravilhosa, gente. Falou em brigadeiro, Ana, fecha uma ótima ideia. Não é? Sabia que eu comecei a fazer... Eu comecei a ir para o mundo do brigadeiro com brigadeiro de nozes? Foi com de nozes? Eu contei da outra vez que foi no meu casamento, né? E daí foi um brigadeiro de nozes que a gente fez, que fez muito sucesso. E ele é um dos meus queridinhos, né? Eu imagino. Eu amo nozes, mas rechear com nozes também vai ficar maravilhoso. Tem um papel muito importante na sua história. Aqui, gente, o importante é vocês verem sempre que a gente vai nivelando. Se você vê que aqui está ficando mais baixo, dá uma completadinha a mais com o chantilly. Tenta sempre dar uma... Para ele ficar estruturado, ele não ficar assim, tá? Tombando. Não virar uma torre de pisa, né? Isso. A Vânia quer saber se ela pode fazer com farinha de arroz. Você já testou com algum outro tipo de farinha? Nunca testei, mas eu acredito que dê certo. Vai dar certo, sim. É, a Elisete também perguntou a mesma coisa. Pode fazer. Acho que vai dar certo, sim. E a Malu te pergunta o que pode colocar no chantilly caseiro para não soltar água. Você entendeu a pergunta? Chantilly caseiro, ela está falando de bater o creme de leite fresco, né? Eu imagino que sim, que aí acaba... não tem essa mesma consistência, né? Eu nunca vi chantilly soltar água. Não solta? Talvez seja a fruta que ela está usando, né? Talvez. No chantilly. Chantilly caseiro soltar água, eu nunca vi. Será que ela está batendo com... tem soro esse creme de leite que ela está usando fresco? Pode ser? Não sei. Porque em teoria não vai soltar, vai soltar só a água da fruta caso você coloque fruta fresca. Sim. Um morango, por exemplo? Aqui, pã, pode repetir nas camadinhas. Eu vou começar a decorar ele como se já estivesse pronto, tá, pessoal? Perfeito. Então, aqui, como eu falei que é de merengue, né? A gente pode pôr uns suspiros por cima. Você finaliza com a camada de chantilly. Com a camada de chantilly, tá? Então, aqui vem o moranguinho, ó. Aqui, agora, é a criatividade. É como a gente quiser. Deixa eu pegar uma faquinha para cortar uns moranguinhos no meio. Morangos, suspiros, frutas... Frutinhas vermelhas. Frutinhas vermelhas. Se quiser colocar aqui também umas cerejas, vão ficar lindas também. Tudo vale. Só usar a sua criatividade. E o seu gosto, né? O que você gosta mais dá para a gente fazer ainda. Adorei. Parabéns pela ideia. Imagina. Nós vamos cortar esse mais alto, certo? Mais alto. Que está geladinho já. Já ficou seis horas na geladeira. E daí, a gente já pode comer ele. Ah, sim. Pode comer também? Pode. Porque o chantilly batido, ele já é geladinho, né? Mas se você deixar mais... Vai ficar ainda mais gostoso. Vai ficar mais saboroso. E temos um belíssimo bolo... Temos. De crepe. Assim vocês vão, gente, recheando por... Mas você sabe o que eu gosto também, quando recheia só no canto? Ah, fica bonito também, né? Em meia rua. Fica lindo. Que nem eu fiz o rosa. É, fica super bonito. Fica muito fofo. Vou trocar aqui, ó, para a gente cortar. Tá. Eu vou servindo. Que teremos uma fatia. Venha, tia. Venha, Randall. Para a hora boa. Oi, tia. Eu trouxe o Randall. Tudo bem? Prazer. O Randall aqui, faz favor, lido. Todos nós estamos juntos nessa de nunca termos experimentado um bolo de crepe. É, vamos ver. Eu vou sentar aqui, querido. Se o Bentinho vai gostar. Ah, ele vai. Ele gosta de doce. Ele gosta de chantilly. Gosta. Ele gosta de morango. Quem, hein? Olha a camada. Olha que lindo, gente. Olha isso, gente. Fica lindo, né? A estrutura do bolo. Nossa, arrasou. E o equilíbrio da confeiteira. Arrasou a confeiteira. Eu gostei, viu? Deixa eu ver se vai dar. Aí. Foi. É uma pessoa equilibrada. Você viu, tia? Eu seguro pra você. Você segura, pão? Seguro pra gente cortar. Eu quero dar muito trabalho pra gravidinha. Imagina. Vocês querem ajuda aí? Não, tia. Tá tudo certo. Mesmo? Tudo certo. Eu posso ajudar, se vocês quiserem. Pronto. Opa! Esse é o meu. Esse é o meu. Já vou até colocar pra mim. Pode ser meu também, o caidinho. É? É, leva um pezinho pra você. Tá bom. Ah, vou dar esse. Boa. Somos em quatro hoje? Estamos em quatro, Ana. Tá bom. Estamos em cinco, na verdade. Estamos em cinco. Aí, ó. Ô, Camelinha. Sim. Fui falar da minha... Posso aproveitar e mandar um beijo pra Márcia, mãe da Gabi? Claro. Ah, é, dona Márcia. Ela assiste direto. Dona Márcia, mãe da Gabi, assiste a gente sempre. Verdade. Um beijo pra você. Beijo pra ela. Ela gosta de flor. E ela cozinha horrores também, dona Márcia. Ó, aqui, ó. Obrigado. Vem, Ana, pra gente experimentar. Gente, deixei as caldinhas aqui, ó. Pela mãe da guarda. Ainda tem a caldinha pra jogar por cima, porque ela é bem neutra. Passe uma pra mim, tira. Olha aí. Pra você. Olha aqui. Não, cada uma tem uma molheira de calda. Gente, parabéns. E você é demais, né? Eu vou jogar assim. Pode? Pode. Sabe o que eu vou fazer? Sem moderação. Sem moderação. Com banana, quer ver? Afinal, hoje é sexta-feira. Eu vou provar sem a calda e com a calda. Pode? Como quiser. Pode, tia. Pode tudo. Opa, o meu caiu também. Olha só. Recheia esse com doce de leite com banana. Pode atacar? Cremitinho. Pode atacá-la. Não, e dá pra fazer de várias formas, né? Com vários recheios. Seguindo essa ideia. Olha que lindo que fica. Parabéns, querida. Gostou? Acho bonitinho que ela mesmo. Acho lindas as coisinhas dela. Ai, tem que achar. Ela tá sentindo. Certíssima. Certíssima. Ana, isso tá delicioso. Pouquíssimo doce. É. Tem uma planta entre nós. Nossa, mas tá muito bom mesmo. Tá delicioso. Ah, que bom. Fico muito feliz. Refrescante, sabe? Geladinho, muito bom. Bem equilibrado, né? Gente, tudo que a Ana faz é muito gostoso. E você encontra muito mais no arroba pico ruchas. Arroba pico ruchas, a loja mais cor-de-rosa de São Paulo. Sim. Com delícias deliciosas, né? Obrigada. Obrigada por isso. Acertei. Acertou, viu? Acho que você vai conseguir. Obrigado pelo convite. Arrasou. Obrigada por ter estado com a gente. 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 Tchau, tchau.